Primeira, segunda-feira de mês de março de 2022, temos o quê? A versão 0.79 do OpenCore. E nessa versão ainda, temos um item especial, mas eu já comento logo nos próximos segundos. Prazer, me chamo Galera Louquina e seja muito bem-vindo ao Universo Hackintosh. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como fazer de fato a atualização para a versão 0.79 do OpenCore, mas se você já estiver vindo ali da versão 0.77 e ainda não estiver atingido a versão, no caso, 0.78, você pode utilizar esse mesmo vídeo, o mesmo procedimento, direto da versão 0.77 para a versão 0.79. Pois esse processo vai ser idêntico a fazer a migração da 0.78 para a versão 0.79. Então, se você pula o caso, você não tenha atualizado a última versão de fevereiro, você pode fazer direto da versão de janeiro para a versão de março de 2022. Mas, antes de ir para o vídeo, se você tiver alguma dúvida, algum palpite, alguma sugestão ou qualquer coisa do tipo, você pode deixar nos comentários aqui embaixo ou acessar a nossa comunidade do Discord organizada, chat em tempo real, fazendo com que o seu Hackintosh dê sempre aquele decolada como sempre. Então, bora para o vídeo. Então, vamos lá. Pra gente atualizar o nosso OpenCore, o primeiro ajuste que eu vou fazer, eu vou procurar aqui pelo aplicativo Terminal e vou desabilitar o Gatekeeper. Pra desabilitar, vocês vão copiar e colar esse comando, vou deixar ali na descrição do vídeo. Ele vai pedir assento ao usuário, basta digitar e pressionar Enter, ele vai pular aqui para a linha de baixo. Isso aqui, ele vai desabilitar o Gatekeeper, que é aquele recurso que a gente vai abrir algum aplicativo novo, que a gente baixa no nosso MacOS, ele abre um aviso na nossa tela e não deixa abrir o aplicativo, fazendo com que a gente tenha que vir aqui no plano de preferências, tenha que vir aqui na parte de segurança e privacidade e fazer a liberação dele aqui. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente faz um bypass, né? No caso, a gente pula esse procedimento, desabilita o Gatekeeper, a gente consegue abrir os aplicativos normalmente sem aquela, entre aspas, encheção de saco. Ao final do processo de atualização da nossa EFI, no caso, do nosso OpenCore, a gente pode abrir aqui o terminal novamente, repetir esse comando, trocando disable por enable e de volta ao comportamento original do nosso MacOS. E aí, feito esse ajuste, a gente pode encerrar aqui o terminal, a gente não vai mais utilizar ele nesse exato momento. Eu vou abrir aqui o Hacking Tool. Caso você não tenha ele, é só baixar ele também, vou deixar o link na descrição. Aí, com ele aberto, você vem nessa seção aqui de boot, e a gente pode confirmar que a versão corrente do meu OpenCore é a versão 078. E nesse momento em que eu gravo o vídeo, a última versão disponível ainda é a versão 078. Nesse momento aqui, é domingo 21h56. Ele vai ser liberado, no caso, na primeira segunda-feira do mês, ou seja, no dia 7 de março. Esse vídeo aqui está indo ao ar, ali pelas 7, 8 horas da manhã. Então, provavelmente, na hora que sair esse vídeo, ele não tem ainda a última versão, no caso do OpenCore. E se ela estiver disponível, você pode baixar ela, enfim, e utilizar os arquivos. Eu já tenho os arquivos baixados aqui. Eu utilizei os arquivos do próprio OpenCore Builds, lá no caso, do Ortania Builds. Uma coisa que você consegue ter esses acessos a esses arquivos preliminares. E daí, com isso, eu consigo fazer o vídeo para vocês. Então, com os arquivos aqui, eu vou montar a minha EFI. E vai pedir a senha do meu usuário, procedimento comum mesmo. Vou deixar ele aqui do lado. Vou acessar o diretório EFI. Vou descompactar, no caso, o OpenCore 079. Vou entrar dentro dele, em x64, dentro de EFI. E a pasta boot pode simplesmente arrastar e soltar aqui para o outro lado. E daí fazer o processo de replace. A pasta OC, a gente não consegue fazer isso. Então, a gente abre ambas as pastas aqui. Vou pegar o OpenCore.EFI e vou trazer aqui para esse lado. Vou fazer o processo de substituição também. Vou fazer a substituição dos arquivos que tem aqui dentro de drivers. Então, eu vou abrir ele aqui. Vou abrir o diretório de drivers, onde tem o OpenCore 079. Vou substituir somente os arquivos que eu tenho na minha EFI. Nesse caso aqui, é o Audio DXZ, o OpenCanop e o OpenRuntime. Pegar esses três arquivos, arrasto, faço o processo de substituição. E sobrou apenas o HFS Plus. Notem que a última vez que ele foi modificado foi 1º de novembro de 2021. Tudo porque, na verdade, ele não teve a atualização recente. Mas caso você não saiba se o teu HFS Plus está atualizado, e você quer garantir que ele esteja atualizado, pode procurar por OpenCore OC Minery Data. Esse repositório aqui, OC Banery Data, tem justamente esse driver aqui e mais alguns outros drivers também. Está justamente aqui, o HFS Plus.EFI, atualizado há quatro meses atrás. Caso você queira atualizar, pode vir nele aqui e fazer o processo de download, mas não é o caso do meu exemplo aqui. Então, feito a substituição dos drivers, vou voltar aqui no diretório principal e vou modificar apenas as casts. Porém, as casts não vêm no pacote do OpenCore. Também já baixei elas, no caso, previamente para fazer o processo desse vídeo. Eu vou descompactar todas elas aqui, não tem segredo para descompactar. Até abrir todas ao mesmo tempo aqui para facilitar. Aí eu vou pegar o Apple ALC, vou pegar a Lilo, a NVMeFix, o Evergreen. E eu também tenho que pegar as casts que estão dentro do Virtual SMC. Nesse meu caso aqui, só vou pegar a Virtual SMC, a SMC Processor e a SMC Super IO. Vou pegar elas, vou arrastar aqui para o outro lado. Vou fazer a substituição de todos os arquivos. Então, aqui são diversos arquivos para fazer a substituição. Feita a substituição, eu ainda tenho essa cast aqui, mas essa aqui é referente à minha placa Ethernet, no caso, a minha placa de rede cabeada. E eu sei que ela não teve atualização. Tenho essa outra cast de Radeon Sensor. Ela também é de novembro, não teve mais atualização, também não vou mexer nela. E tenho a minha cast referente ao mapeamento das minhas portas USB. Então, como eu também não tenho atualização dela, não mexo nela. Ela se mantém a mesma aqui e vou deixar ela, enfim, intacta também. Aí, feita a substituição dos arquivos, a gente precisa confirmar se o nosso config.plist já está adequado para o OpenCore 079. Como que a gente faz isso? Vou voltar aqui no diretório de downloads, vou retrair todos esses itens, vou excluir esses diretórios, já utilizou eles, vou descompactar novamente aqui o OpenCore que eu tinha excluído. Vou entrar aqui no diretório de utilities, vou vir aqui em OC Validate, como o próprio NIS, OpenCore de OC, Validate para validar as configurações do nosso OpenCore. Como que a gente valida? Vou abrir aqui o terminal, simplesmente a gente pega o OC Validate, arrasta aqui para dentro, vai preencher todo o caminho até o arquivo do OC Validate, e depois a gente pega o nosso config.plist e faz o mesmo procedimento. Pressiona Enter e ele vai fazer a checagem justamente das configurações do nosso OpenCore. Então, notem que nessa versão que eu estou aqui, que é a versão 078, para a versão 079, ele encontrou apenas um erro, então ele marca aqui que tem apenas um item que requer atenção, e esse erro aqui é justamente essa chave que está faltando, logModules, que está dentro de debug. Como que a gente faz para ajustar isso aqui? Vocês voltem, aqui no OpenCore que vocês baixaram, abre a pasta docs e a gente pode abrir o arquivo sample.plist, que é o arquivo exemplo de configuração do próprio OpenCore que vem dentro dele, quando a gente tem baixo o próprio produto. Vou colocar aqui do lado, vou abrir o nosso config.plist da nossa EFI, vou colocar aqui no outro lado, aí para facilitar, eu vou vir aqui em root, botão direito, colapseal. Vai retrair todos os itens, aí fica até mais fácil a gente navegar. Vou fazer a mesma coisa no meu config.plist, vem retraindo todos os itens, e aqui no nosso terminal, ele diz que está dentro de debug. Como aqui não tem nenhum item debug, eu até sei que ele está aqui dentro de misc, e depois, no caso aqui, debug. Mas caso você não soubesse, onde tem o item aqui certinho, a gente pode simplesmente copiar esse cara aqui, no caso log modules, volta aqui para o arquivo de sample.plist, pressiona Alt F ou Comand F para abrir o termo de pesquisa, iria colar o conteúdo aqui, pressiona Enter, e ele iria achar o conteúdo aqui para nós. E é claro, a gente iria ver que está dentro de debug, e de debug está dentro de misc. Então, para a gente atualizar o nosso config, a gente pega esse cara aqui, seleciona, Comand C para copiar, vem aqui no nosso EFI, misc, vem dentro de debug, deixar selecionado o item debug, no caso, pressiona Comand V para ele colar o conteúdo. Aí aqui, para você deixar um pouco mais organizado, e conforme o sample.plist, que é o arquivo de configuração original, a gente pode simplesmente clicar e arrastar, e deixar ele na posição original. Então, na posição original, ele está abaixo de display level, mas também deixou abaixo do display level, o nosso config.plist. Lembrando também que esse posicionamento, que a gente coloca aqui, para deixar igual o arquivo original, ele não tem modificação no funcionamento do config.plist, desde que ele esteja dentro do caso, da categoria correta, que nesse caso aqui é dentro de debug, dentro de misc. É apenas para deixar na posição original, e daí facilitar, às vezes, para a gente no futuro, no momento de atualizar, enfim, deixar o negócio um pouco mais organizado. E como ele achou apenas esse erro aqui, a gente pode vir em file, pode fazer o processo de save, aí a gente pode fechar o sample.plist, pode fechar o nosso arquivo do config.plist também. Aí aqui no terminal, você pode bater uma setinha para cima, e ele vai reexecutar o último comando que a gente executou. Então, no caso, foi esse cara aqui, então, coloquei uma setinha para cima, pressiono o Enter, e vai reexecutar o save validate, e note que nesse caso, então agora ele colocou como no issues found, ou seja, ele não achou nenhum problema, e o nosso config.plist está certinho para a versão 0.79. Aí é feito isso, porém vem aqui em terminal, fazendo o processo de kit, pode fechar essa janela do Finder, e daí é claro, como eu ainda estou aqui na versão 0.78, na qual a gente pode confirmar pelo hacking tool, dentro da seção boot, como eu mostrei anteriormente, a gente tem que reinicializar o nosso computador, para reinicializar, não tem segredo. Vem aqui em restart, faz o processo de restart, e após ele reinicializar novamente, pode abrir aqui o hacking tool, vai vir na aba boot, e note então que a versão atual, que eu estou utilizando, é a versão 0.79, na qual eu fiz o processo de update, nesse momento, a última versão disponível para o grande público, ainda é a versão 0.78, vou deixar um cardzinho aqui no canto, caso você queira baixar, e aprender como utilizar, essas versões preliminares, e se para você não aparecer, aqui no current boot version, a versão que você fez, o processo de update do teu open core, é só reinicializar o teu hackintosh, e lá no menu do open core, utilizar a opção reset nvram, feito ela, ele reinicializa novamente a tua máquina, carrega o teu macOS, e assim que você abrir o teu hacking tool, já vai estar a versão que você fez, o processo de upgrade, do teu open core. E chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que você tenha conseguido, atualizar o seu open core, para a versão 0.79, lembrando que eu vou deixar, nos cards, aqui e ali, naquele canto que aparece, nos cards, alguns itens importantes, e também na descrição do vídeo, como fazer a instalação correta, do propertree, caso você não tenha ele instalado, no seu computador, lembrando que é claro, o propertree sempre, ele é atualizado, sempre recebe, novos updates, então a cada atualização do open core, às vezes vale a pena, ter feito a atualização dele, assim como os demais aplicativos, que eu mostrei nesse vídeo aqui, e levando, é claro, o seu hackintosh, para sempre, além das nuvens, e funcional. E nos vemos nos próximos vídeos, valeu, falou, fui!